A Criar Dei 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 Aê, ae ae Aê, ae ae anything you are your one unorganized é o your you Marezee Rab Jaan Tu Hai Dukra E Kio Mera Işk Dei Arzee É Jho Duri É Tirei Majjapuri É Ya Hai Tari Marezee Rab Jaan Tu Hai Dukra E Kio Mere Işk Dei Arzee Tiree Anki Karibe Mera Chagya Nasib Tiree Anki Karibe Mera Chagya Nasib Kio Soi Janda Mera Mahbub Kishe Horza Hoi Janda Mera Mahbub Kishe Horza Hoi Janda He Hoi Janda He 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 Who Duri He He Você é o meu desejo, ou é o meu desejo? Deus, você é o meu desejo, por que você é o meu desejo? Eu, o que você é, você é o meu desejo, ou é o meu desejo? Eu, o que você é, você é o desejo? Você é o desejo? Eu, mas não sou o meu desejo. Eu não conheço nunca a minha vida. A CIDADE NO BRASIL